Esta colisão envolvendo um veículo e uma motocicleta foi próximo das 17 horas deste último sábado na Avenida Tupi, zona sul de Pato Branco. No Celta, haviam duas pessoas no momento do acidente e na motocicleta apenas o condutor. Com a batida, o motociclista sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido pelos socorristas do SEAT do Corpo de Bombeiros, ainda no local, e encaminhado em seguida para a UPA. O SAMU também foi acionado e auxiliou na ocorrência. Os ocupantes do veículo não sofreram nenhum ferimento. A Polícia Militar também esteve no local.